Há três dias atrás, saiu uma matéria no GE. Elogiado no Vasco, Palácios nunca havia jogado de volante. Abre parênteses. Posição estranha pra mim. Isso porque ele entrou naquele desespero contra o Cristiano, que foi um milagre. Aí hoje, o jogo mais importante do ano, na história recente do Vasco, ele foi titular nessa posição. Pô, o cara veio perguntar se o Jorge escalou mal, pô. Porra é, cara. Tá de brincadeira, pô. Titular! Pô. Caralho, mané. Ficou uma risada do Coringa, né? Do Coringa com problema na tireoide, né? Risada do Coringa, maluco.